Se eu falar que não dá pra hypar, eu tô sendo mentiroso, cara. Pelo amor da madrugada, essa DLC de Horizon Forbidden West tá me tirando o sono. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, como toda vez. E se é sua primeira vez, sinta-se em casa, fica à vontade, que hoje nós vamos falar de Horizon Forbidden West mais uma vez, porque a guerrilla tá doida, ela tá soltando informações aí todos os dias. E hoje ela mostrou pra nós uma das máquinas novas do game. Não sei se vocês se lembram, mas ontem nós fizemos aqui um vídeo falando sobre uma postagem que eles colocaram. Deixa eu ver se tá aqui também. Eu acho que não tá aqui. Deve estar no Playstation, mano. Playstation, Playstation, Playstation. Deixa eu ver se tá lá. Ah, sei lá, mano, onde eu vi aqui, mas eu coloquei pra vocês, né, ontem, um vídeo onde nós víamos, né, exatamente daqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Aqui vai ter, ó. É no blog da Playstation. Cadê, 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 cadê o videozinho? Cadê o videozinho? Ó, aqui tá bem pequenininho, mas ontem eu mostrei pra vocês esse vídeo aqui, hein, onde eles estavam falando sobre o lance das nuvens e tal. E nós vimos essa ave, né, essa máquina nova aqui, em Boadora, e que não é o Heliodo, não, cara. Não é o Heliodo, né. Inclusive, alguns de vocês comentaram comigo, falaram, pô, Calil, dá uma olhada aí, cara, isso aí não é um Heliodo, não. Olha só, é uma máquina diferente. E, galera, realmente é uma máquina diferente. E o seu nome é Asas de Água. Sério. Water Wing. E isso nós descobrimos hoje, graças à publicação mais recente que a Guerrilla fez, mostrando pra nós essa... Eu falo ave, né, essa máquina, né, e por que o seu nome é Asas de Água. Saca só. Conheça as máquinas. Provavelmente, todos os dias eles vão colocar alguma máquina nova aí, sei lá. O Water Wing é uma máquina voadora de tamanho médio que pode mergulhar profundamente debaixo d'água. É altamente manobrável e, quando perturbado, é um inimigo implacável. Prepare-se pra mergulhar com essa nova máquina épica em Horizon Forbidden West, Burning Shores, que é a nova DLC que tá chegando aí. Bom, até então, né, em Horizon Forbidden West, nós mergulhávamos nali com a Eloy, nadava e tal. E nós tínhamos também ali um... Como é que fala, mano? Um negócio que a gente usava ali pra poder tomar um impulso e tal. Mas agora a gente vai com uma máquina pra baixo d'água. E vamos dar uma olhada aqui. Eu não vi inteiro ainda. Comecei a ver, já liguei tudo aqui. Falei, vou gravar pra galera. E vamos ver qual é que é isso aqui, mano. Deixa ali. E vamos ver qual é que é isso aqui. Trilha sonora nova, hein? Nossa! Meu Deus! Ah, não. Vai se ferrar que eu vou ver de novo, mano. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, vai. Cara! Nós vamos poder voar em meio às tempestades. Isso o raio pega não é lá em cima, mano. Olha isso. E a trilha sonora é nova. Olha o cello. E a trilha sonora é nova. Galera, eu não sei vocês. Eu não sei vocês, mas o meu hype aqui só explodiu. Explodiu. Cara, como tá linda essa DLC aí. Saca só, eles estão mostrando coisas assim bem básicas, né? Mas que já cegam os olhos, velho. Olha isso. Do nada você tá voando e agora você... Cai com a máquina na água pra poder explorar. Velho, a exploração de água ganhou um outro nível. Já meteram uma trilha sonora nova pra gente ver. Sai da água com o bicho. E agora a gente vê mais, né? Daquele lance que a gente falou ontem sobre as nuvens. A tecnologia nova da guerrilla pra formação de nuvens. E, mano, olha isso aqui, veio. Cara, eu não sei vocês, mas eu tô mais que convencido de que essa DLC, ela vai ser um absurdo. E, ao que parece, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, conheça as máquinas. Máquinas. Eles vão começar a mostrar mais sobre essas máquinas pelos dias que se seguem. Falta aí 20 dias pro lançamento, né? 20 dias pro lançamento da DLC. E agora o marketing da guerrilla, presumo eu, que vai começar a atacar forte, né? E a gente já pode ver. Essa é uma máquina nova. Amanhã, provavelmente, eles vão meter outra máquina nova. Eu acho que até o lançamento eles vão mostrar todas as máquinas novas que eles colocaram, né? Nessa DLC. E, assim, eu tô hypadaço. Eu vou jogar. Se a Playstation não mandar, eu vou comprar. Eu quero trazer esse conteúdo de qualquer jeito pra vocês. E, talvez, a gente faça até uma esquenta, tá? De Horizon Forbidden West antes do lançamento da DLC. Por gentileza, se você gostaria, né? De participar desse esquenta, de ver lives de Horizon, limpando o mapa, ou mesmo fazendo a história de novo num NG+. Comenta aqui pra gente poder ficar ligado e realmente ter um norte, né? Se vale a pena fazer ou não. Porque se eu for fazer, eu quero ter vocês comigo. Fazer sozinho não tem graça, beleza? Comentem o que vocês acharam dessa máquina. Eu achei animal. Um beijo no seu coração, um sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.